Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Como tem sido habitual, depois da reunião da Bilateral, sempre se realiza uma reunião da Comissão Bilateral, o Parlamento tem solicitado a presença do Ministério dos Negócios Estrangeiros para esclarecer e informar sobre o que lá se passou, sem ser através do comunicado que genericamente informa algumas situações. Já foi assim por requerimento do Grupo Parlamentar do PS e agora é assim por requerimento do Grupo Parlamentar do PST. Nesse sentido, Sr. Ministro, e em especial, há uma temática que nos preocupa e tem vindo a preocupar desde o início dessa legislatura, e nós estamos a finalizar esta legislatura, e provavelmente não teremos tempo para ter mais nenhuma audição sobre a Comissão Bilateral, uma vez que a próxima realiza-se em maio, até poderemos ter em julho, logo veremos da disponibilidade do Sr. Ministro. E é a este momento importante fazer um balanço, já incluindo esta última reunião da Comissão Bilateral, sobre o que se fez sobre o processo de descontaminação pela presença de forças norte-americanas na base das lajes. Este é algo que tem preocupado os texerenses, os açorianos, é uma temática nacional, porque é uma temática de relacionamento diplomático entre dois Estados soberanos, e algo que tem sido alvo de muitas notícias, algumas especulações, de muitas dúvidas, chegando sempre à conclusão que efetivamente existe uma contaminação e que é necessário fazer descontaminação. Há dúvidas que ainda não esclarecidas sobre as questões de saúde pública, que importa esclarecer e continuar este trabalho numa próxima legislatura, mas relativamente àquilo que está a ser feito, é isso que gostaríamos de saber, qual é que é o ponto de situação do processo de descontaminação. Surgem-nos notícias de que efetivamente há um processo de descontaminação em curso, mas que estão a levar a terra, estão a retirar a terra, e não se sabe onde estão a depositar esta mesma terra. Ou seja, se está a ficar na Ilha de Cheira ou se não está a ficar na Ilha de Cheira. Se está a ser incinerada ou não. Incinerada não está a ser. Portanto, para onde é que está a ser levada estes inertes que têm contaminantes? Essa era efetivamente a primeira grande questão. Por outro lado, surgem também notícias que algumas situações identificadas de contaminação estão simplesmente a ser asfaltadas. Ou seja, está-se a asfaltar locais onde existem contaminantes. Portanto, não se está a descontaminar, mas simplesmente a tapar o local. Mesmo por recomendação do Leneque. A verdade é que eles estão contaminados, mas por estarem afastados estão a ser asfaltados. Queria que também referisse esse tipo de situação, se está a acontecer, em que dimensão é que está a acontecer, em que locais é que isso está a acontecer. Por outro lado, no âmbito e no rescaldo da bilateral, o Presidente do Governo Regional veio dizer publicamente que é preciso mais informação pública. Veio dizer que Lisboa e os Estados Unidos têm de vir à Ilha explicar a descontaminação. Que há aqui muita falta de explicação pública. O termo utilizado é transparência. Que falta transparência na informação para os texerenses, para os assurianos, para os portugueses, sobre o processo. E o termo que o Presidente do Governo Regional usou muito foi há muita informação à porta fechada e que esta informação tem que circular. É nesse sentido também que gostaríamos de perceber a sua opinião sobre essa transparência. Se existe ou não, o que é que está a falhar. Também gostaríamos de questionar sobre, e como estamos no fim da legislatura, sobre a resolução da Assembleia da República, número 128, barra 2018, que recomenda ao Governo que tome medidas para promover a total descontaminação da Ilha Terceira. São um conjunto de medidas, um conjunto vasto de medidas, que no nosso entender não estão claramente adotadas, nem claramente finalizadas. Queria que referisse também, uma a uma, dessas medidas, o que é que efetivamente está a ser cumprido ou não. E também, no âmbito, para terminar, no âmbito daquilo que foi comunicado da Comissão Bilateral, o ponto número 20, diz que ambos os lados comprometeram-se a continuar a examinar cuidadosamente possibilidades de ações adicionais imediatas e eficazes com vista à resolução dos problemas remanescentes. Ora, que ações são essas de ambos os lados? Muito obrigado, Sr. Deputado.